Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, eu trabalho com você a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. Nós estamos aí com uma série de vídeos a fins em curso, chamada tomada de decisão. Porém, com a divulgação do relatório preliminar daquele acidente do ATR-72 lá em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto, esse relatório preliminar foi emitido na última sexta-feira, e é o primeiro encontro que eu estou tendo com vocês depois dessa divulgação. Eu resolvi dar uma pausa nessa nossa sequência de vídeos, nessa nossa série tomada de decisão, para falar um pouquinho desse relatório preliminar, tá certo? E a partir do próximo vídeo, nós vamos retomar a série tomada de decisão, tá claro? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro para você aqui é que o relatório preliminar, ele não serve para concluir nada, tá certo? É preciso deixar claro que o relatório preliminar não tem como objetivo esclarecer o que aconteceu no evento, no acidente do caso, mas sim realizar um apanhado resumido do que foi possível apurar até agora. É uma mera prestação de informação à sociedade, né? Isso não vem somar nada para a investigação, né? Isso aí é um resultado de pressão da opinião pública em cima do órgão investigador, e o órgão investigador, a lei permite, né? A regra permite que ele emita aí um relatório preliminar. O relatório preliminar divulgou os acontecimentos registrados no CVR e no FDR. É claro que esses dados são importantes para a investigação, mas não esgotam por si só as perguntas formuladas desde o dia do acidente até hoje. Muito tem sido dito sobre o avião Starmonopec, sobre o sistema airframe, ou seja, daquele boot inflável ter sido desligado e ligado algumas vezes, etc. O relatório preliminar não responde sobre isso e não é para responder mesmo, uma vez que não é confeccionado para ser conclusivo, mas sim para informar o que se sabe até agora. Só lembrando, né? A questão do avião Monopec, o avião tem duas PECs. PEC é uma unidade que promove ar-condicionado e pressurização na aeronave, né? Então, se questionou por que só tinha uma PEC funcionando? Não há problema algum, né? E o relatório preliminar cita isso aí, mas não esclarece por quê. E também não é para esclarecer, não é isso? Conforme esperado, o relatório preliminar se limitou a quê? Descrever algumas características da aeronave e narrar superficialmente os registros dos gravadores de voo e só. É o que a gente esperava no relatório preliminar mesmo, não é isso? Agora, uma vez informada, entre aspas, a imprensa provavelmente irá lançar mãos dos ditos especialistas, é um problema esses especialistas, né? que irão fomentar inúmeras especulações sobre o que pode ter acontecido. Então, sobre esse último parágrafo aqui, eu tenho dois pontos a destacar. Primeiro, especialista é quem passou pela escola de especialistas. Ponto. Está claro? Então, tem alguém que se diz especialista, mas não sabe nem para que lado fica a cidade de Guaratinga e Itaco. E a questão das especulações. Quanto mais se fala, mais se especula. Nós estamos ainda na fase de coleta de dados. A coleta de dados não se resume à ação inicial. Há vários desdobramentos a partir da ação inicial, né? Foi feito já a degravação dos gravadores de voo, mas isso é muito pouco. degravar os dados dos gravadores de voo é muito pobre para você concluir uma investigação, né? Isso serve como rumo, como escolha de hipóteses, mas nunca como fatores conclusivos. Está certo? Então, infelizmente, vocês podem esperar que a partir de agora a imprensa vai chamar especialistas, aqueles especialistas que não sabem nem onde é que fica Guaratinga e Itaco, né? Os especialistas da grande mídia, a nossa mídia aí, eu vou te contar, né? Está no processo de decadência. Mas, enfim, a mídia vai fazer isso, vai chamar especialistas que não conhecem nem a cidade de Guaratinga e Itaco, sabe nem para que lado fica, né? E vão tratar, vão especular um monte de coisas a partir desse relatório preliminar. Podem aguardar que é isso que vai acontecer, né? Por exemplo, né? O relatório preliminar negou que a tripulação teria solicitado descida de flat-level. O que ocorreu foi a informação ao órgão ATS que estavam aptos a iniciar descido. A nossa querida imprensa, né? A velha imprensa, divulgou que a tripulação tinha pedido para descer e o órgão ATS negou, o que não é verdade. Está claro? É importante registrar também que, apesar de uma fala do segundo piloto citar muito gelo, ele cita isso, muito gelo, não há registro de falha no sistema de gelo no FDR, no gravador de dados, né? Entretanto, é fato que o sistema foi desligado e ligado algumas vezes. O que sugere, sugere, né? A tentativa de resetar o sistema. Mas, até agora, não há registro de pane formalmente registrada nos gravadores. Assim como, não há registro de mudança de regime de funcionamento dos motores, apesar da velocidade cair. Por que não houve ação de correção da velocidade nas manetas? Por enquanto, não temos essas respostas. Está claro? A partir de uma curva à direita, em determinado momento lá, se você deve ter visto lá o relatório, a partir de uma determinada curva à direita, a 169 nós, o que é uma velocidade abaixo dos mínimos, para aquele avião, o alerta increase speed foi exibido. Só neste momento, houve um aumento de rotação dos motores. Nós, aqui, imaginamos o porquê. Entretanto, não vamos especular nada, porque não há nada comprovado. Está claro? Houve o stroll da asa esquerda. Por quê? Comando inapropriado? Reversão de alerón? Não se pode afirmar nada ainda. Está claro? Depois houve um giro para a direita, após a aeronave baixa o dariz. Depois houve um giro pela esquerda, com velocidade próxima de zero, e, infelizmente, a aeronave ingressou no parafuso chato, que foi divulgado naquele vídeo aí pela internet. E já sabemos a conclusão efetiva do que aconteceu. Haverá necessidade da Comissão de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas trabalhar no MFC, no Multifuncional Computer. Diversos dados podem ser cruzados com o conteúdo do CVR e do FDR. Daí, haverá respostas para as várias perguntas que ainda estão em aberto. Hoje, o que nós temos ainda hoje? Nós temos um panorama a ser entendido. E ele vai ser entendido na medida que a investigação se for concluída. Por exemplo, o avião entrou em diversos alarmes de condição de gelo. A velocidade estava diminuindo. A performance vinha degradando. E, aparentemente, não foi tomada nenhuma ação corretiva. Por quê? Não se sabe ainda. Algumas inverdades ditas pela imprensa até agora. A imprensa, desculpe, a empresa deve ser responsabilizada por o avião estar voando somente com uma das PECs funcionando. Isso é uma tremenda bobagem. A aeronave tem duas PECs para poder atingir um determinado flight level. Se ele tiver só uma PEC funcionando, ele tem que voar mais baixo. Ele pode voar até sem as PECs funcionar, desde que voe mais baixo ainda. Se eu não me engano, no caso do ATR, 10 mil pés. Você pode voar até sem pressurização, sem nenhuma PEC funcionar. Então, dizer que a empresa tem que ser responsabilizada porque uma das PECs não estava funcionando, é uma tremenda bobagem. Está claro? Outra inverdade da imprensa. A tripulação teria solicitado ao ATS descida e o ATS teria negado. Na verdade, a tripulação informou que já estava apta a descer, mas em função de um outro tráfego que passava no nível um pouquinho abaixo, o órgão ATS ainda não tinha determinado as instruções para a descida do ATR. Está claro? Outra inverdade, a tripulação teria realizado um treinamento ineficaz quanto ao trato de operação com formação de gelo. Outra besteira dita pela imprensa, os dois pilotos eram treinados e tinham feito treinamento de requalificação há pouco tempo. E ainda, outra grande bobagem, a aeronave ATR é uma aeronave insegura. A aeronave ATR voa em diversos países, em mais de 100 empresas. E a nossa imprensa formal no Brasil quer dizer que a aeronave é insegura. A nossa imprensa tem a mania de tentar dizer que o que a gente está vendo não é verdade. O que é verdade é o que eles dizem. Vocês tirem as conclusões de vocês. Está certo? Ficou claro, meus amigos? Eu fiz aqui um breve comentário porque, já que colocaram esse relatório preliminar, esse relatório preliminar não vai ajudar na investigação. É única, exclusivamente, uma satisfação à sociedade. E eu não sei até que ponto isso é bom para a sociedade. O que a gente tem que ter a respeito pelas famílias dos acidentados, colocar um relatório preliminar agora não vai fazer as vítimas voltarem para o nosso convívio. O que nós temos que fazer é um trabalho sério e estanque, independente de pressões. de pressões, está certo? Isso tem que acontecer. As responsabilizações serão feitas lá pela investigação da Justiça Federal, no caso de crimes envolvendo aeronaves, a Justiça Federal que executa esse tipo de trabalho. Está claro? Se alguma coisa não ficou clara, por favor, volte o vídeo. E qualquer indagação, crítica ou sugestão, por favor, coloque aí no campo, nos comentários do canal do Professor Luiz São Luiz do YouTube. E você, que ainda não fez sua inscrição, por que não fez a sua inscrição ainda no canal do Professor Luiz São Luiz do YouTube? Não demora nem um segundo para você clicar lá no inscrever-se. Deixe seu like e acione o sininho. A partir daí você vai ser avisado pelas nossas notificações de cada conteúdo que a gente sobe para a internet através do canal do Professor Luiz São Luiz do YouTube. E você que está nos acompanhando através do Instagram, Twitter, que agora se chama X, LinkedIn, Getter ou TikTok, e que não conhecia ainda o Professor Luiz São Luiz, deixe seu like nessa plataforma aí. Mas não deixe de entrar lá no YouTube, digita lá, Professor Nilson Luiz, no YouTube, você vai me achar lá, se inscreve e deixe o like em cada um dos vídeos que você vai encontrar lá. Nós temos mais de 100 vídeos à sua disposição, tratando da formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Está certo? Bons estudos! Fiquem com Deus! Continue contando comigo! Até logo!